Fala galerinha, bem-vindos a mais um PQP News, boa sexta-feira pra vocês e vamos para as notícias. Eu anotei tudo no papel aqui, só que eu não quis trazer o caderno, arranquei a folha. Começando com as notícias de hoje, Sagan tomou meio que um sapo do Tom Boone, pra quem não sabe, o Tom Boone, um dos grandes ciclistas da história, se aposentou ano passado, depois da Paris Roubaix, que foi a prova que ele tentou vencer pela quinta vez. Ele meio que pagou um sapo pro Sagan, porque o Sagan anda reclamando da postura dos outros ciclistas com relação a ele. Como ele é um cara que tá ganhando muita coisa, tá em muito destaque, é um cara muito forte, fica muita gente marcando ele e acaba deixando com que as outras equipes ganhem, mas é sempre aquela situação, né, você é o cara forte, as pessoas vão te marcar, enfim, e o Sagan tem reclamado da falta de colaboração dos outros ciclistas pra ajudarem a fazer as coisas nas provas. E o Tom Boone viu essas declarações do Sagan e virou e falou, olha, o Sagan devia ficar quieto, porque ele é um cara que se aproveita muito das outras equipes, né, ele é um cara que transita bem entre as escaleras das equipes ali, fica muito de roda e tal, até porque ele é, ele tem uma característica mais de meio fundista pra sprinter, é um cara que tem um passo forte, mas não chega a ser um Tony Martin, um cancelário da vida, e ele é mais forte na chegada, acho que a chegada é a característica mais forte dele, junto com um passo muito forte ali, não tão longo, né, subida ele vai bem, ele é um ciclista bem completo, mas acho que chegada pode ser considerada como uma característica mais preponderante. e todo chegador acaba ficando muito de roda e tal. Então o Boone embutou meio que nessa situação e falou, olha, você devia ficar quieto, porque você é um cara que se aproveita muito da roda das outras equipes, então não fica falando muita coisa, né, ele até falou isso aqui. A questão, e essa reclamação do Sagan foi principalmente por conta da Quickstep, que ele tem elogiado o trabalho da Quickstep, só que a Quickstep é uma equipe que tem muitos ciclistas fortes, né, então eu vou falar a escalação da equipe deles aqui pra Paris-Roubert, e se todo mundo fica olhando pro Sagan, a Quickstep acaba ganhando e ele não consegue combater sozinho, enfim, ele falou isso, e aí o Boone mandou ele ficar quieto. O Boone tem uma certa credencial pra falar isso, o cara já foi campeão mundial, já ganhou três vezes a Tour of Flanders e quatro vezes a Paris-Roubert, então não é pra qualquer um, né. Aí o Philippe Gilbert, que é da Quickstep, vai correr a Paris-Roubert, inclusive, ele entrou na discussão e falou, olha, eu já estive onde o Peter Sagan tá, Gilbert também, já foi campeão mundial em 2012, venceu a Tour of Flanders ano passado, nas clássicas Jardenes ele já venceu tudo que é prova, e ele já teve meio que nessa posição do Sagan, nos anos Aureus ali do Gilbert, ele já foi um cara que tava ganhando tudo assim, e tava todo mundo sempre marcando ele. Hoje ele ainda é um cara a ser observado, mas não é assim o foco das atenções mais. E ele virou e falou, olha, eu já estive onde o Sagan tá, o que você tem que fazer é andar mais forte e de uma forma mais inteligente. E ele falou assim, se eu fosse ele eu não falaria nada. Os dois meio que dando uma cutucada nele, do fato dele tá verbalizando muito essa opinião dele com relação aos outros. Isso é até ruim pro Sagan, porque acaba deixando os outros com raiva, e o cara fala, olha, qualquer um vai ganhar menos você, então acaba dificultando a vida do próprio Sagan. Mas o Gilbert, ele fez mais uma declaração, falando assim, olha, eu acho que ele está com raiva, mas isso não é o que ele realmente acha. Ele é um cara muito legal, e tenho certeza que ele estará no final, tenho certeza que ele vai estar lá disputando a chegada com todo mundo do mesmo jeito. Falando no Gilbert e da Quickstep, a Quickstep anunciou a escalação deles pra Paris-Roubert, e é um time muito forte, você vê. Tem o próprio Philippe Gilbert, o Nick Terpstra, que venceu a Tour of Landers agora, você tem o ZDNX Tibar, que era um cara do Ciclocross, é um cara muito forte, ele já foi várias vezes ali, entrou no Velódromo da Paris-Roubert pra vencer a prova, ele é o atual campeão tcheco do ciclismo de estrada, então ele é um cara muito forte, quem acompanha de perto o ciclismo de estrada sabe quem é o ZDNX Tibar, então mais um cara muito forte no time, e o Yves Lampard, que foi o vencedor da Dors, Dors Vlander, ou seja, você tem 4 ciclistas com plenas capacidades de vencer a prova na mesma equipe, então assim, é muito difícil você ganhar da equipe desse jeito, porque você tem que marcar a equipe inteira, uma coisa é, por exemplo, a Bora tem o Saga, o Saga é o capitão, ele que vai tentar ganhar, então você marca ele, outra coisa é você tentar marcar o Tepstra, aí vai o Gilbera, aí você tenta marcar o Gilbera, aí vai o Lampard, então é muito complicado você conseguir marcar uma equipe, você tentar controlar uma equipe, com tantos caras tão bons, porque um pode dar uma paulada, que nem o Lampard fez na Tour of Lunders, ele deu uma apertada, a galera buscou e depois o Tepstra saiu, então é difícil você ter tantos caras bons assim na mesma equipe, e a Quickstep montou esse belo time para as clássicas, e está dando muito certo. Ainda sobre a Paris-Roubaix, tivemos finalmente uma limpeza dos Paralelepípedos, porque está chovendo muito, muita lama, e estava um troço impraticável, vários ciclistas postaram fotos, mostrando que a condição de alguns trechos de Paralelepípedos, estava um troço realmente bizarro, mas passou um caminhão para limpar, tirar um pouco da lama, a organização da prova disse que ainda vai ter muita lama no percurso, mas pelo menos deu um mínimo tapa ali, para não ficar uma coisa tão difícil assim de se andar. Lembrando que a Paris-Roubaix vai ser nesse final de semana agora, dia 8, então domingo, e se eu não me engano vai passar na ESPN, eu vi o pessoal deixando nos comentários aqui do último vlog que eu fiz sobre a Paris-Roubaix, então assistam lá, porque vale muito a pena, é uma prova muito legal, domingo. Voltando para o Tom Booney, o Tom Booney deu uma entrevista, eu vi entrevista no Cycling News, não sei se foi para o próprio Cycling News que ele deu uma entrevista, mas ele defendendo o Frum, o Frum, para quem não sabe, ele está sofrendo uma investigação pelo uso de salbutamol, assim, o salbutamol não é uma substância proibida, ele é uma substância permitida, até mil milimols por litro de urina, sei lá, um negócio assim, ou por ml de urina, não sei qual que é a medida, e o do Frum estava o dobro, estava 12 mil na 18ª etapa da volta da Espanha. Só que, e aí essa investigação vazou para a mídia, porque na regra da UCI, quando você é pego com essa substância, não é considerado doping, é considerado um achado analítico adverso. E aí o achado analítico adverso, você tem que dar uma explicação, e dando uma explicação, você pode tomar uma punição ou não, essa punição pode ser só uma advertência, ou então uma suspensão de até um ano, mas não é um doping normal. Só que isso vazou para a imprensa, e gerou meio que uma comoção de muita gente, considerando como se fosse um doping, como se fosse um EPO, um negócio assim. Só que o grande problema é que não existe nenhuma evidência científica, nenhuma, nenhuma, de que o salbutamol gere algum tipo de benefício. Existe assim, uma suspeita, mas ninguém nunca conseguiu comprovar isso. Então, e a crítica que o Tom Boone fez, foi justamente essa, ele falou assim, que chamar o salbutamol de doping é ridículo, palavras do Tom Boone aqui, justamente por conta dessa falta de evidência, e por ser um tratamento contra a asma. O salbutamol, para quem tem asma, que tem aquelas bombinhas, é aquela bombinha. Ele fala até que a filha dele é asmática, eu tomo de vários ciclistas, eu até fiz uma vez, uma explicação sobre isso, do porquê que tantos ciclistas têm asma, tem a ver até com a quantidade de esforço que os ciclistas fazem, e acaba gerando um tipo de asma causado pelo esforço. Eu uma vez fiz um vlog sobre isso, depois vou ver se eu acho que ia botar o link, se não, sei lá, pesquisei. Vou trazendo alguns estudos científicos do porquê que tantos ciclistas têm esse problema de asma. Como isso vazou para a imprensa, a galera fica, né, assim, ah, dopado, tal, 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 e muitas vezes a pessoa não lê a matéria inteira, não lê o negócio inteiro, então, e tem muita gente que publica, ah, a firm foi pego no doping, como se fosse um doping comum, e aí acaba gerando a ideia de que não estão punindo o Froome da mesma forma que puniram os outros, porque ele é o Froome, ou a Sky está pagando alguma coisa, quando na verdade não é um caso comum de doping. Existem vários ciclistas aí que já foram suspensos por algum achado analítico adverso, inclusive com o Sabu Tamor, mas tiveram ciclistas que foram absolvidos, então não é um caso comum de doping. Mas aí a galera não se informa direito e acaba emitindo um monte de opinião e colocando como se o Froome fosse já culpado e ele já tivesse de estar suspenso, sendo que o próprio regulamento da UCI não exige que o cara seja suspenso. O regulamento da UCI diz que ele tem um tempo para apresentar a explicação dele, a UCI tem um tempo para julgar, e aí a UCI vai decidir qual que é a... Aí já está uma pressão das provas, o cara do Tour de France já falou que não vai aceitar o Froome, enfim, virou uma bagunça e está nessa questão aí. Aí já até pensaram em reavaliar esse negócio de Salbutamol, se deveria ser proibido ou não, enfim, está uma discussão danada. E o Tom Boone veio em defesa do Froome. Eu acho também que está um estardalhaço em cima disso, eu acho que deveria sair logo a notícia da UCI, se ele vai ser suspenso ou não, qual que vai ser o tamanho da suspensão, se vai ser um mês, dois meses, três meses, seis meses, um ano, para que saia esse suspense, que em tese não era para ter vazado para a imprensa, como os outros casos também não vazaram, era só para sair o resultado, mas, enfim, coisa que acontece. Só para encerrar aqui, esse PQP News está gigante. A Oakley, falar aqui agora sobre produtos, a Oakley lançou dois óculos novos para ciclismo. Um é o Fly Jacket e o outro é o Field Jacket. O Fly Jacket, eu não sei qual que é qual, mas estou passando um videozinho aqui para vocês, um vai estar o nome e o óculos, o outro nome e o óculos. Um deles parece o Jawbreaker, aquele que eu uso, só que ele não tem a parte da armação de cima, que eu acho até interessante porque para mim é muito importante a armação de baixo do Jawbreaker, porque eu uso muito na cara, aí o suor cai na lente e aí se você usa aqueles óculos sem armação embaixo, o vento sopra o suor de volta e ele fica espirrando, para daí fica uma lama. Aí aquela armação meio que redireciona o suor, então eu achei isso legal. E o outro lembra, inclusive, não era o Jawbreaker, era o Jawbone, Jawbone eu acho, que tinha um esquema parecido com esse, um deles está lembrando, ficaram bonitos os óculos, está aí a notícia. E um outro de produto é um novo pé de vela da 3T, que chama Torno TLD, é um pé de vela todo de carbono, o braço do pé de vela é de carbono, a aranha do pé de vela é de carbono e o eixo do pé de vela é de carbono. Ele é um pé de vela feito exclusivamente para uma coroa só, ele tem as opções de 36, 40 ou 44 dentes na coroa, ou seja, para bicicletas de estrada que tem grupo de uma coroa só. Ele é compatível com o BB386, o Evo, o BB30, o PressFit 30, o Shimano PressFit, o BBRite e o PressRoad BSA, ou seja, compatível com uma porrada de coisa. E ele pesa somente 340 gramas, é o segundo pé de vela mais leve do mercado perdendo apenas para aquele clavícula. E o peso máximo que o ciclista pode ter é de 120 kg. Então, é isso. Ah, e o preço dele é de 1260 dólares, preço sugerido de mercado. Beleza? PQP News gigantesco, mas hoje tinha bastante coisa e é isso. Espero que tenham gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal e não deixe, teve até alguém que falou esses dias que acho engraçado eu falar isso, não deixe de deixar seus comentários. E tá certo, eu fico falando isso. Então, não deixe de comentar aqui embaixo. Falou, galera. Abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau!